Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Abraça-me 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 Com teus braços De amor Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Todo-me independente E deixo de simplesmente Crer Crer Oh Senhor, eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor, eu não posso, não posso viver Longe do Teu abraço Senhor, eu não posso, não posso viver Longe do Teu afago Senhor, abraça-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Com Teus braços de amor Abraça-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Com Teus braços de amor Com Teus braços de amor Abraça-me, abraça-me Abraça-me Em Teus braços encontro o meu verdadeiro lugar Abraça-me E eu nunca encontrarei em outros braços O que eu encontro somente em Ti Só me abraça Abraça-me 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 Oh Com Teus braços que ninguém tem De amor Amado Jesus Abraça-me Com Teus braços Com Teus braços com Teus braços de amor Eu Renee Obrigado.